Tá afim de apoiar a Batalha da Norte e ainda divulgar sua loja, marca ou música nova pra mais de 30 mil pessoas? Faz o seguinte, chama a gente nesse e-mail aí e bora trocar uma ideia. 3, 2, 1, REC! Cê tá ligado, eu tô com o monstro no free, mas é desse jeito mesmo, vou ser ruim de digerir. Tá ligado, te manda para puta que pariu, hoje você vai rimar igual cê nunca me viu. Tá ligado, meu parceiro aliado, salve salve os Pantera Negra, mas esse daqui vai ser amassado. Então é complicado, foda-se todo o seu hype, agora eu vou te derrubar aqui no Molokaut. O meu hype nunca passou visão, nunca tenho condução, ainda ando de busão. Sabe por que pra mim cê é precário, o maior hype é alimentar minha família, ter mansão, ser milionário. Salvar os meus irmãos da fome e da depressão, e mostrar para os moleque que o crime não é opção. O hype que você fala de fama é tudo em vão, hype é salvar quebrado apenas com o mic na mão. Abre o mic na mão, tá ligado, e ter respeito, eu não quero flash, eu quero respeito do gueto. Tá ligado, e o dinheiro pra fortalecer a quebrada é desse jeito, porque falar isso na boca dos outros não vale nada. Monstro como nunca viu, dom salve planeta em ramp, o monstro que cê nunca viu vai te bater, como sempre. Então, você apanha, já desce esse bilhete, vem se gabar pro Pantera, mas sua rima é de tapete. Cala sua boca mesmo que você não tá em Tóquio, nós nunca batalhou, historinha de Pinóquio. Tá ligado, é diferente, hoje você vai perder, nunca mais vai se esquecer, do dia que eu vou te bater. Só que eu rima ouvindo o gueto, eu sou contra o preconceito, aí Pinóquio toma surra, vai doer até no gebeto. Porque seu infeliz, não adianta, essa rima fui eu que fiz. Foi você que fez mesmo, mas cê tá de brincadeira, para de mentir a Pinóquio ou cara de madeira. O gebeto fez um brinquedo, ganha vida, igual eu faço com as minhas rimas, poesia. Porque sua rima, mano, é escondida, mó cacinça, eu sou boneco de madeira, cê apanha, mó cudim. Então, não adianta, porque eu sou vagabundo. Cê que tá copiando de todo mundo. Aê família, faz barulho, pense em Rolde. Da hora, família, barulho de quem começou, para quem terminou. Barulho, mão para cima, para quem gostou das imagens de Pasquim. Computado, diferentemente, barulho, mão para cima, para quem gostou das imagens de Yongui. Yongui 1x0, quem terminou, começa. E tudo que vai, volta! Cozada, vamos animar, mano. Vamos puxar calavagno, cê tá feira, mano. Essa não é a morte que reconheça, hein, mano. Já vivai de um milhão ali, vem. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. De honorei nada, só se fala muito bem. Uou, 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 uou. Aê, uou, 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 uou. E aí. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Então chama os MC pra trazer aquele flow. Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow. Chama os MC pra trazer aquele flow. Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow. Quero ver, quero ver. Sangue. Quero ver, quero ver. Sangue. O que vai escorrer. Sangue. Quero ver, quero ver. Sangue. Sem maldade de truta, eu não sou pinoto, mas eu acho que cê chapa sede, óbvio. Você não vai ganhar de mim nada sóbrio, quando você rima truta é um bagulho óbvio. Não adianta porque cê vai pra lona, tá cheirando muito que eu lembrei do Maradona. Não adianta cê apinar que eu lembrei de baleia, se eu tô dentro da baleia eu sou o Mestre Jonathan. Mestre Sala, pois. Eu vou samarar sua cara de um jeito que ninguém nunca sambou. Enquanto eu tô no cristal e eu vou mandar aquelas rumas que ninguém nunca mandou. Quando eu tô acelerando o carro você vai ficar até com inveja do meu motor. Eu vou ser assassino silencioso com silenciador, mas quem te assassinou. Ah, e não foi você, tá ligado? E essa noite eu não vou morrer. Vai com calma, mano, devagar, devagarinho. Eu sambo na sua casa que eu sou o Zeca Pagodinho, tá ligado? Ainda faço brinde pra quebrada. É desse jeito mesmo, a história é respeitada. E cê nunca foi da baleia. Você surfou só no hype é da aldeia. Tá ligado, truta, eu peço o memo. E é desse jeito, não passo veneno. E se eu pegar uma baleia, eu acabo com a fome da família inteira. Acabo com a família inteira, mas você apanha com o preto chique. No surf e no hype da aldeia, quando eu bati aquela porra eu bati até no cacique. Não adianta, vai vendo que você é um bauroca, porque eu sou saudosa maloca. Falou de aldeia, me lembra índio, tô tirando alguma rima da sua mentioca. É, só que a minha mente não tá no limbo. Falou da aldeia, engasgota com cachimbo. Tá ligado, truta, índio. É, e vai chover agora o improviso. Limbo me lembra reggae, mas pra mim cê é moleque. Por isso mesmo não é alcunha. Lendo é lacuna. O limbo que cê faz que eu entorto sua coluna. Cê é maldade, truta, vai vendo que eu vou bater no truta. Cê não é bom. Não adianta porque eu faço som. Eu sei que você nunca teve o som. Cê não entorta minha coluna aqui na Batalha da Norte. Porque ela já saiu na seu torta. Eu tenho escoliose, tá ligado, é diferente desse jeito. E você não merece o meu respeito. Ele tem escoliose, só que é com rap. Ele tem escoliose, só que é com a rua. Mas não é escoliose de dor nas costas. Porque cê sempre carrega uma história que não é sua. Quando a Viperuque agora é essa essência. Você tem escoliose mesmo, porque eu te bato. E o que tá pesando é só consciência. É, tá ligado que eu não tenho escoliose. Você que anda com rap, cê tem leptospirose. Eu conto minha história aqui nesse free. Na Batalha da Norte, o dia que eu ganhei do Yogi. E cê tá ligado, truta, cê tirou o chapéu. Agora eu vou arrancar sua cabeça e vou jogá-la em Multividel. Aí, família, ninguém puxou o grito certo. Eu achei que deu o terceiro. Se for passeio, vai ser daquele jeito. Aí, por ordem de quem começou, quem achou que deu Yogi? Barulho e mão pra cima. Quem achou que deu Pasquim? Barulho e mão pra cima. Aí, família, tem gente pra caralho. Escolhe um de novo. E o que passando pra próxima?